Nos palcos, nas telas e nas páginas de um bom livro se desenha uma sociedade. Se a Constituição Federal define que cabe ao Estado assegurar o pleno exercício dos direitos culturais, o que está sendo feito para garantir que atores e artistas de outras áreas encontrem condições de se qualificar e exercer seu ofício? Ela vai morrer de ver que eu sou feliz e que eu dou. Eu dou conta. Eu acho que o teatro é... o teatro salva você. Eu acho tanto para quem faz como para quem assiste. Para quem faz é uma profissão linda. As belezas são lindas. É uma profissão de doação, de generosidade, de você estar sempre atento ao que está acontecendo com o ser humano. É uma doação mesmo. O que acontece todas as noites aqui, nessa plateia, no palco, é único, é tão bonito. Só me trouxe prazer essa profissão. A Lei Rouanet é o carro-chefe das ações que incentivam a produção e o consumo cultural no país. Ter um projeto aprovado por esse mecanismo é ter a aprovação do governo que renuncia ao imposto de renda para financiar o projeto. Quem propõe pode captar dinheiro junto ao investidor, disposto a repassar o imposto de renda devido para a produção. Outra iniciativa é o Vale Cultura. Um crédito de R$ 50,00 para o trabalhador gastar com shows, cinema, livros, teatro, exposições, como achar melhor. O valor do crédito é custeado parte pelo empresário e parte pelo trabalhador. Segundo o Ministério da Cultura, até dezembro do ano passado, mais de R$ 46,7 milhões já tinham sido gastos em produtos culturais por trabalhadores que recebem o cartão do Vale Cultura. O programa funciona da seguinte forma. Para quem ganha até um salário mínimo, R$ 788, o desconto no contra-cheque é de 10% sobre o valor. Ou seja, o desconto mensal é de R$ 5. Para trabalhadores que ganham mais do que 5 salários, o desconto pode chegar a 90% do crédito de R$ 50,00, ou seja, R$ 45,00, que é bem menos vantajoso do que para aqueles que ganham salário mínimo. A Lei nº 12.761, de dezembro de 2012, instituiu o Programa de Cultura do Trabalhador. A criação do Vale Cultura está prevista no artigo 3º. Esse tipo de subsídio pode ser positivo para a empresa. Ela vai poder pegar o custo dela, da aquisição dos créditos ou do vale, e aquilo ali para ela, a legislação permite que ela possa deduzir como uma despesa operacional do seu lucro real. Ou seja, da base de cálculo da apuração dos seus impostos. E além disso, além de ela poder usar isso como uma despesa operacional, ela também pode deduzir do imposto a ser pago no limite de até 1% do valor do imposto do total que ela iria pagar. Então, na verdade, trata-se de um incentivo fiscal interessante, porque ela vai estar utilizando-se de uma possibilidade tributária, e ao mesmo tempo que ela vai estar dando acesso cultural ou da cultura aos seus empregados. Mas mesmo com os incentivos fiscais, o Vale Cultura ainda divide opiniões. Grande crítica é o valor de R$ 50 não dá para nada. Mas espera aí, antes esse camarada não tinha nada. Agora ele tem R$ 50. Se isso der certo, é óbvio que isso vai crescer. Já foi uma grande conquista chegar nesse patamar. Então eu dou a ele a possibilidade de ter acesso à cultura, seja com R$ 10, seja com R$ 20, seja com R$ 50. Gostaria muito que fosse R$ 350, que fosse R$ 500. Quem sabe um dia a gente chega lá. Está começando com R$ 50. Por mais que a gente divulgue, as pessoas às vezes não se sentem parte disso. Então vai chegar na empresa dela, no ambiente de trabalho. Ela vai receber o seu Vale, ela vai pagar um percentual por ele, mas ela é mínimo e ínfimo e ela vai ter acesso não só aos espetáculos, mas também a comprar um livro, um CD. E isso amplia o conhecimento, aquilo que a gente falou. Vai dar muitas possibilidades de sonhar. Não pode ser um ato isolado. Ele tem que compor uma política. E uma política que articule, cada vez de maneira mais abrangente, produção, circulação e facilidade de acesso. A concepção da pessoa vai ser outra a partir do momento que ela for num museu, que ela for a um teatro, que ela for num espetáculo de dança, que ela saia um pouquinho daquela rotina dela de só trabalhar e que ela tenha uma liberdade de expressão. Uma das principais empresas responsáveis por lançar programas de investimento voltados para projetos culturais é a Caixa Econômica Federal. Todos os anos são lançados os editais, mas quem estiver disposto a concorrer precisa ter uma empresa e comprovar que tem bagagem para tocar o projeto. O edital da Caixa para Patrocínios Culturais funciona com quatro programas. O primeiro programa é de ocupação de espaços nos espaços da Caixa Cultural. O segundo é de apoio ao artesanato brasileiro e o terceiro é de apoio à cultura, ao patrimônio cultural brasileiro, esse sendo o Bienal. E, por último, o apoio a festivais de teatro e dança. Além das empresas, o próprio Ministério da Cultura lança vários editais em todas as áreas. O site do MINK, Ministério da Cultura, tem uma página toda dedicada a fazer o controle das propostas que estão em andamento e aquelas que já encerraram. O interessado pode acessar as regras e cronogramas, escolher as melhores oportunidades e acompanhar os resultados. O endereço é www.cultura.gov.br.editais. Vejam cultura, vejam comédia, escutem música, leiam livros, divirta-se. Acho que a cultura é, sobretudo, a diversão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto